Os botões acendem a luz e só abrem-nos os dedos lá. São cilindas que se focam, que adiciam a nossa missão e que é um país a variáveis que nos estamos alcançando. Quem nos recebe são os ricos, os pobres e os remediados. Muitas vezes não são diariosos, mas integrados. São famílias de imigrantes que não conhecem as tradições nem do nosso cantar Depois da cantoria, temos de te suplicar, medir-vos para a instituição. Temos um fato para a volta da instituição. Posso fazer uma selfie para mandar para a mulher-família que está na Venezuela? Selfie! Esta foi! Volta aqui na Venezuela! 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 Vá com todos a Venezuela! Música 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 Música